Armando Silva Nascimento tinha 25 anos. Ele gostava de ser chamado de Gabriel Lucas. Há cerca de dois meses mantinha um relacionamento com outro jovem, de 22 anos. Sonhava ser cozinheiro, mas no último fim de semana foi morto por este homem que aparece nas imagens de um circuito de segurança próximo ao barracão onde vivia. A última vez que o Armando falou com a mãe foi no domingo, dia 3. A mãe dele mora em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E aí ela estava muito preocupada porque ele não passava nem um dia sem dar satisfação, sem ao menos ali trocar uma mensagem. Já tinha dois anos, mais de dois anos, desde julho de 2021 ele morava aqui nesse barracão na Vila Redenção. Bem ali está a parte do Jardim Botânico, que passa aqui pelo bairro. Naquele domingo, dia 3, ele falou com a mãe pela última vez. Falou com ela à noite. Nós conseguimos autorização do dono do imóvel para entrar aqui e mostrar o local onde tudo aconteceu. Aqui já foi lavado e agora eles vão pintar. Olha aqui, aqui é a extensãozinha. Digamos, uma sala barra cozinha. E do lado de cá, está o quarto daqui do barracão onde o Armando morava. Mais de dois anos. O Armando trabalhava na cozinha de um dos restaurantes mais chiques aqui da capital. Um ótimo funcionário, inclusive. Aqui tem a parte do fundo. Olha só. São quatro barracões dentro do mesmo imóvel. Mas ninguém escutou nada. Eu conversei com o pessoal aqui da vizinhança. Claro, eles não quiseram gravar porque sentem medo do que pode acontecer. Mas eles disseram que nada foi ouvido. Só que tem um detalhe. A mãe do Armando, ela ficou ali, né, preocupada. Ele entrou em contato pela última vez no domingo. Depois não falou mais nada. Por isso ela veio lá de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, para cá. Quando ela chegou aqui, ela pediu ao dono do imóvel. Olha, tem uma chave reserva? Ele falou, não. Eu passei as duas chaves para o Armando. Inclusive, acho que até trocou a chave da porta. Então, eles vieram com um chaveiro. Ele acompanhou a mãe do rapaz, do inquilino dele. E eles entraram aqui. Quando entraram, essas fotos que foram registradas no boletim de ocorrência mostram o estado do local. Tinha manchas de sangue e tinha uma coisa também. Bem aqui onde ficava a cama, a cama estava sem o lençol. A mãe, naquele instinto, falou, ele deve ter enrolado o corpo do meu filho e jogado aí nessa mata imensa, que é o Jardim Botânico, que a gente conhece. E foi aí que a própria família do Armando, um tio dele, começou a seguir as pegadas. Ou melhor, começou a seguir as manchas de sangue. Tinha sangue por aqui, tinha sangue aqui no piso branco e até, a gente vai deixar aqui agora o barracão, tinha sangue inclusive na rua. Rodrigo Oliveira vai vir aqui comigo, fazer o controle da luz. E aí o tio dele começou a perceber, agora já está mais apagado. Mas olha só aqui comigo, vem comigo aqui Rodrigo Oliveira, eu vou mostrar para vocês. Depois, ele começou a seguir manchas de sangue e ele foi seguindo, fazendo aqui um rastro. As imagens mostram que de segunda para terça-feira, ali bem no meio da madrugada, um homem sai lá daquele portão, carregando algo grande, enrolado num lençol. Provavelmente, era o corpo do Armando. E aí, as imagens vêm até aqui, do circuito de segurança. Depois não se vê mais por onde o homem passou. Mas ele fez, provavelmente, esse caminho aqui, ó. A gente tem um triero, mata dentro. Lembrando que nós estamos no Jardim Botânico, aqui na região da Vila Redenção. Rodrigo Oliveira vai me acompanhando aqui. Nosso motorista Leon Victor, que está aqui junto com ele também, para dar um apoio. É um local que não é muito fácil de passar, não. E aqui, esse corpo foi depositado. Na semana passada, a família já estava aqui, todo mundo desesperado. Era feriado, o feriado foi no dia 7 de setembro, quinta-feira. E aí, no dia 8, a família do Armando, refazendo esse espaço, seguindo as pistas do rastro de sangue, eles conseguem encontrar o corpo do rapaz de apenas 25 anos, bem aqui nesse local. Na vizinhança, ninguém ouviu nada na noite do crime. Todos estão consternados com a morte do jovem. Ele provavelmente pulou pelos fundos ali do imóvel. E depois ninguém viu mais esse cara por aqui. Mais nada. Como é que a vizinhança está aqui? É todo mundo triste, né, mano? Na hora que sábado, uma cena dessa, ainda mais porque é um lugar seguro, ninguém vê nada. Aconteceu de grave, aconteceu um trem desse, pegou todo mundo de surpresa. O menino que morreu é um trabalhador. Um velho trabalhador de família. Vai fazer falta para a noite. E aí